Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Fred Diego, sou prado de Agostinho e moro na comunidade da Paróquia Santa Rita de Cássia em Manaus, capital do Amazonas. Eu sinceramente nunca tinha pensado em vocação, até porque eu achava que vocação era uma coisa tipo, só pra padres, mesmo que eu acabei depois sentou um, mas eu depois entendi que era algo bem além disso e eu comecei a pensar, qual poderia ser minha vocação? Eu teria amado ter filhos, uma coisa que eu adoraria, ser pai biologicamente, casar, ter uma pessoa do meu lado, mas depois eu fiquei pensando, o matrimônio será minha vocação? Será que eu tenho essa capacidade de estar toda a minha vida com a mesma pessoa, partilhando tudo? Eu vi que pra mim, não, para outras pessoas isso é maravilhoso. Aí eu fiquei pensando, e se eu fico solteiro, cuidando dos meus pais, servindo na igreja, eu tenho que ser legal, mas eu pensei, não, também não me vejo sozinho, literalmente, pensei, não é meu estado de vida, algumas pessoas, como os solteiros, tem uma vida maravilhosa, um testemunho incrível, fazem um serviço lindo na igreja, mas eu pensei, não, não é meu estado de vida, e foi aí quando me foi proposta a vocação da vida consagrada, eu fiquei pensando, sim, eu queria fazer algo pelas pessoas, eu queria ser gineiros, eu queria servir, eu não queria estar toda a minha vida com a mesma pessoa, com a mesma pessoa, com o matrimônio, mas eu também não queria estar sozinho, e a vida comunitária veio para suprir tudo aquilo que eu estava precisando, a vida comunitária veio para ser uma companhia para mim, para ser, como disse Santo Agostinho, um encontro com Cristo, com o irmão, trouxe para mim essa grande alegria, e hoje, como religioso, sou muito, muito feliz, admiro muito a vocação do matrimônio, sempre que eu tenho a oportunidade de celebrar o casamento, eu desfruto muito, tento dar o meu melhor em todo o processo de preparo do casal, admiro as pessoas que vivem a solteria, e eu acredito que cada vocação é um cumprimento, e todos nós estamos juntos neste corpo místico de Cristo, que se chama Igreja. Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau, gente!